Alô, gente, aqui quem fala é Jereba. Eu hoje vou apresentar uma das músicas do especial de Cartola e Benegó, dirigido por Hermínio Belo de Carvalho, na TVE do Rio de Janeiro. Isso foi em 1976, quando a gente já tinha feito a turnê com Caetano Veloso, lançando os discos Joia e Qualquer Coisa, em 1975. Daí para frente, nós fomos convidados para participar de outros discos, como Contraste, de Jardim Macalé, o Alto Falante, de Moraes Moreira e muitos outros. Então, nesse tempo, o Benegó estava em alto. Um sucesso razoável no Brasil inteiro. Tanto que a gente fez uma turnê com Caetano e, quando fui em Belo Horizonte, no Teatro Chico Nunes, a gente fez uma temporada lá de duas semanas e o Caetano voltou para o Rio e a gente continuou com o mesmo público. Naquele tempo, existia uma coisa chamada Curiosidade, que o público ia ver quem era esse tal de Benegó, que tinha acompanhado Caetano e tal, e estava também em outros discos. Hoje nós vamos ver o clássico de Cartola, Alvorada, com ele e o grupo Benegó. Um grande abraço. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tigino, tigino. Você também me lembra, Alvorada, quando o chão iluminando, e os meus caminhos tão sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada de que irá se invagando. A estrada perdida, Alvorada, Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, o sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tigino, tigino. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, e a natureza sorrindo, tigino, tigino. Você também me lembra, Alvorada, quando o chão iluminando, e as caminhos tão sem vida, o que me resta é bem pouco, quase nada de que irá se invagando. A estrada perdida, Alvorada, Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tigino, tigino, o amor, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo, e a natureza sorrindo, tigino, tigino. Você também me lembra, Alvorada, quando o chão iluminando, e as caminhos tão sem vida, o que me resta é bem pouco, quase nada de que irá se invagando. A estrada perdida, Alvorada, Alvorada, a amor, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. E aí E aí Obrigado.